Esse encontro de hoje é basicamente o último, tá certo? Não é o último porque nós vamos oficializar isso como o último no dia do encontro com os pais e responsáveis de vocês. Sexta-feira, alguns de vocês vão estar presentes porque estarão atuando na escola. A exemplo do pessoal que vai estar na técnica, o pessoal que vai estar se apresentando na dança, muitos alunos vão estar na fanfarra. Os professores estarão presentes e os responsáveis, os pais e mães de vocês. Ninguém sabe o que tem aqui. Uma mamãe vai ser sorteada sexta-feira, assim como eu e os outros professores, né? Cada um vai trazer um brincozinho. Eu tô trazendo o meu pra mãe, se tiver um pai sorteado, ele vai ter que dar a mulher dele. Aqui, ó. Fala, Caio. Não, não, não. Então, o que é que nós queremos pra sexta-feira? A turma do apoio que faz o cenário, mas é lá o que lidera essa turma. Enfim, a equipe que é lá organiza o cenário. Olha, Daniel. Daniel é o monitor. Boa noite, Daniel. Daniel acabou de chegar. Daniel, essa turma aqui não é aquela turma sua, não. Mas tem aluno seu aqui, viu? Nós estamos aqui meio que combinando o que vai acontecer sexta-feira. Principalmente com dois monitores que vão estar presentes. Saora vai estar em Salvador. Ela me falou que não vai poder estar presente. Possivelmente, Sotero vai estar presente. É até bom que Sotero esteja. E aqui vem uma outra notícia pra vocês. Porque nós vamos fazer a inauguração da sala. Então, eu queria contar com algum de vocês que bolassem uma fita pra gente fazer a inauguração oficial na sexta-feira. Pra gente puxar o laço, o diretor, Sotero, um aluno, eu, pra gente inaugurar a sala. Agora vem o que eu quero falar com o Daniel. Daniel, se você puder, mas tudo bem. Você gostou? Diga, Gabriel. A pintura. A pintura. Sotero falou que é amanhã que vai finalizar. Ah, massa. Muito bom. Daniel, eu mostrei aqui, vou mostrar novamente, o certificado. Porque chegou, foi logo cedo, não tinha todos os alunos que estão aqui agora. Eu vou mostrar o certificado que você vai estar recebendo à distância. Você em Saora. Veja só, o pessoal, os seus alunos estão aqui, presente, segundo a DM. Não é o dia deles. Eu só fiz o convite porque a gente está aqui meio que combinando para sexta-feira o que a gente vai fazer. Certificado. O Colégio Estadual Polivalente de Candeias confere o presente certificado a Daniel Alex Silva dos Santos pela realização da monitoria voluntária de maquete em 3D realizado no período da terceira, quarta, quinta e sexta unidade do ano letivo de 2020-2021. O Parque de 60 Horas, um projeto muito seriado e interdisciplinar Literarte Bioesportivo, desenvolvido como ACC, atividade curricular complementar, computada para todos os alunos participantes. Candeias, 3 de dezembro de 2021. Aí vem o nome do professor. Nessa turma, eu sou professor de gestão ambiental, de César de Cimbrito. Aí vem o nome do diretor, Manoel Gonçalves da Silva Filho. O sinal, esse sinal saiu todo maiúsculo, viu? Como ele aqui é só uma amostra, mas na hora de imprimir, tem que consertar. E o monitor, que é Daniel Alex Silva Santos, monitor certificado. Ok? Aqui nós temos o de Sauara, que no caso é o mesmo texto, mudando a pena o que ela é como monitora voluntária de dança moderna. Deixa eu passar o outro, você fala já. É rápido, manda o link para eu passar o ar em trás. Espera aí, tentar mandar o link? Espera aí, deixa eu parar a apresentação aqui para eu poder pegar o link aqui. Deixa eu mandar para ela. Oxe, em vez de eu mandar o link, eu mandei um print. Eu tinha mandado um dos prints aqui. Pronto, já mandei. Ok. Então, infelizmente, Sotero não vai poder entrar. Eu estou aqui com o Daniel, e Sauara vai entrar. Eu queria muito que o Sotero estivesse, mas vocês dois, Daniel e Sauara, vão estar à distância. E é importante vocês estarem aqui, principalmente Sauara, que a gente não tem trabalhado pelo MIDE. E o Daniel, tudo bem que a gente trabalha pelo MIDE, porque as aulas dele é só à distância. E Sauara não, é presencial. O combinado nosso aqui é como vai ser a entrega desse certificado. Por que eu estou precisando que Lion organize a equipe dele? Para aquele cenário bonito, que só ficou de um lado, pegar aquele outro tecido e escurecer aquele espaço, para poder a gente colocar o telão. E o que nós estamos fazendo aqui agora, nós vamos estar mostrando para os pais de vocês. Vocês vão estar presentes na reunião, observando, participando da reunião. Até que vai ter uma hora que eu vou dar esse certificado. Então, a gente vai fazer uma coisa meio que simbólica, bem o tema aí, simbólica. Eu vou pegar um certificado, mais ou menos assim, Daniel. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Ó, Daniel está com o certificado em casa. Eu já mandei para todos os três os seus certificados, que eu mostrei aqui no estante. Ô, Daniel, olha aqui, ó. Oi? Eu estou com o certificado aqui na mão agora, certo? Mas, para você aparecer aqui nessa gravação, você tem que falar. Se não puder abrir a câmera, tudo bem. Estou aqui. Aê, é o homem aí, acho que eu vou. Nada. Eu pego o certificado e passo para você. A gravação só acontece se você falar. Ou seja, você só aparece na tela se você for falar. Certo? Ah, tá. Pronto, estou aqui. Pronto, o seu A tá registrado. Aí, eu vou passar o certificado para Daniel. Também vou passar para a Sawara, ela não chegou ainda. Aí, como é que é isso, simbolicamente? Você, Daniel, vai abrir o seu certificado, tá? O seu nomezinho bonitinho, tá? Não tem assinatura minha nisso. Você pode assinar no meio. Aí, você tampa, assim, a assinatura do diretor e a minha, né? Então, fica assim. Depois, você vai receber, lógico, oficialmente, assim. Tanto você, como o Sawara e o Sotero vão receber. Aí, você mostra. Olha só. Olha só. Cadê? Não, mas, para começar, a sua câmera não deve estar assim. Você tem que estar com a câmera horizontal. Olha o papel. Como é que coloca? É, porque você aparece por inteiro. O seu certificado vai ser você e Sawara. Por isso que eu queria Sawara aqui. Porque o Sotero vai estar presencialmente. Deus queira, dele, a sala de arte, vai ser descerrado uma fita. A Paula Cláudia vai ser muito bonito. O encerramento, assim, a confraternização com os pais de vocês, a gente vai estar entregando três certificados a três monitores, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Olha, espera aí. Sawara mandou uma foto. Está dentro do ônibus. Meu Deus. Está triste que não pode aparecer, mas tudo bem. Coitado. Presta atenção, Deja. Presta atenção, Caio. Amanhã, o ensaio de vocês, eu vou conversar com ela. A gente vai fazer mais ou menos isso. Esse simbólico é a entrega do certificado à distância, para Sawara e para Daniel. No caso de Sotero, ele vai receber lá diretamente o certificado dele, porque ele vai encerrar a fita, inaugurando juntamente com o diretor, comigo e com um aluno de desenho. Então, é o seguinte, um dos alunos, que faz parte da técnica, entra e vai até a sala, fica filmando tudo, porque não dá para todo mundo sair dali e ver e encerrar. Então, a gente vai mostrar isso com a câmera. Jamile e quem? São duas. Então, Jamile e Greci, são minhas câmaras GEL. Não tem câmara MED, tem câmara GEL. Não tem câmara MED, tem câmara MED, tem câmara MED. Não tem câmara MED, tem câmara MED.